Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Nessas semanas, as atenções de deputados e senadores estarão voltadas principalmente à análise pela Câmara da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilho e Moreira Franco, além da decisão sobre o futuro de Aécio Neves afastado do mandato pelo Supremo Tribunal Federal. Veja mais em sul21.com. A Receita Federal paga nesta segunda-feira, 16 de outubro, as consultas ao quinto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. Este lote também inclui restrições residuais de 2008 a 2016. Veja mais em g1.globo.com. Os trabalhos do lote 8 da BR-116 na região de Turu Sul estão parados. Os trabalhos foram suspensos dias depois da construtora SBS entregar a primeira obra da duplicação entre Guaíbe e Pelotas. O viaduto de acesso ao município no quilômetro 483 da rodovia foi liberado ao tráfico no dia 26 de setembro. A falta de dinheiro e a necessidade de adequação do projeto fizeram com que o serviço sofresse interrupção. Veja mais em acusticafm.com. Prestes a remeter à Assembleia Legislativa o conjunto de medidas previstas no acordo da dívida com a União, o governador José Ivo Sartori tenta concluir a votação do ajuste fiscal anunciado em novembro do ano passado. Dos 24 projetos restantes, um terço ainda precisa passar pelo plenário, como a prorrogação do aumento do ICMS, fim dos saques dos depósitos judiciais e a proibição de reajuste salarial acima da inflação. Veja mais em gaúchas.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site.